Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje eu estou aqui para trazer um tutorial aqui que alguns alunos me pediram para fazer mais alguns fundos de pregação. Então, eu criei esse aqui em Lá menor, tá? É um fundo mais de reflexão, mais sentimental, tá? E eu vou estar passando para vocês aqui agora, ok? Então, vou tocar aqui um pouco, né? São duas partes dele, tá bom? E aí você depois pode ficar variando. Vamos lá? Ah, tá. E antes de eu ir, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Ah, mas por que ativar o sininho? Porque senão você não recebe as notificações do canal, ok? Vamos lá então, ó. E aí Ok? Então, aqui, essa é a ideia, tá? Que eu vou estar passando para vocês, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam saber, que são duas partes, né? A primeira parte, Lá menor, ok? Aí depois, Sol, tá? Na verdade, isso aqui dá um Lá menor com baixo em Sol, né? Ok? Depois, Fá maior e Ré menor, tá? Depois eu vou falar da segunda parte. Na primeira parte, você pode fazer o baixo oitavado ou você pode fazer tônica e quinta, ok? E aí, a frase vai se repetir durante os três primeiros acordes, que vai ser aqui, ó. É, Lá, Mi, Ré, Dó, ok? Quando for para o próximo, você repete a mesma frase, ó. Lá, Mi, Ré, Dó. Quando for para o Fá, também é a mesma coisa, ó. Lá, Mi, Ré, Dó, ok? E agora para o Ré menor, vai entrar aqui, ó. Ré, Mi. E quando chegar no Fá, você vai fazer aqui, ó. Tá vendo? Lá e Fá junto. E depois Ré e Lá junto. Tá? Vai ficar aqui, ó. Vamos lá, ó. Ok, vou fazer então mais uma vez aqui devagar, tá, ó. Ok. Agora a gente vai no Sol, baixo em Sol, né. Tá? Vou tentar até segurar as notas para vocês poderem ver aqui, ó. Agora vamos para o Fá. Beleza? Agora vamos para o Ré menor. Certo? Vocês vão perceber que esse timbre que eu estou usando aqui é um piano elétrico, tá? Mais um Pad. O que é Pad? O pessoal sempre me pergunta, né? Ah, mas o que é Pad? Pad é um outro timbre, tá? Algumas pessoas usam pianos e strings, né? Eu uso Pad, tá bom? Então isso aqui é um Pad, tá? E com esse Pad junto, você vai tocar ele junto com o piano. Então o piano elétrico mais o Pad, ó. Tão vendo? O Pad que vai dar esse som aqui de fundo aqui, ok? Então, pego a primeira parte, tá? A gente vai para a segunda parte. Como que vai ser a segunda parte? A segunda parte é Fá. Fá, Sol, Lá menor. Ok? Aí de novo, Fá, Sol, Lá menor. Ok? Só isso, tá? Como que vai ficar a frase aqui, ó? Você pode fazer o baixo oitavado ou o tônico e quinta, né? Então, ó. Mi, Ré, Dó, Mi, Ré, Dó, Ré, Mi, Ré, Sol, Mi. Tá ruim focar cantando a nota? Dó, Mi, Ré, Dó, Ré, Mi, Ré, É, Sol, Mi. Então, essa é a primeira parte, né? Essa aqui é a primeira da segunda, né? Antes da gente continuar no tutorial, eu gostaria de mostrar para vocês aqui o meu curso, tá? Então, você pode acessar aqui o curso de teclado online oficial.com para estar conhecendo aqui o meu curso, ok? Ele vai do zero ao avançado, tá bom? E aqui, ó, vocês podem ter uma ideia aqui, tá? Do conteúdo que tem nesse curso, ok? Então, eu vou passar aqui para vocês. São mais de 150 aulas, tá? Mais os bônus, né? Temos aqui muitos bônus. Certificado de conclusão, ok? Tudo isso tá pagando um valor único, ok? Então, se você clicar aqui em fazer minha inscrição, você vai ver aqui o valor do curso, ok? E aqui tá o valor total e você pode parcelar ele em até 12 vezes no cartão de crédito, tá bom? Eu também quero acessar aqui o curso rapidinho para te mostrar, ok? A área do aluno, tá bom? Então, ó, essa é a área do aluno, tá? Então, aqui para vocês terem uma ideia de quantas aulas tem dentro do curso, todo esse conteúdo vai ficar disponível para você por tempo ilimitado, tá bom? Além disso, você vai ter o suporte comigo nos grupos do WhatsApp VIPs, ok? Então, não perca tempo, tá? Entre aí no site que tá na descrição do vídeo e clique em quero me matricular ou fazer minha inscrição, tá bom? E vencer meu aluno dentro do curso de teclado online. Vamos voltar para o tutorial, então. Vai dar esse resultado, tá? Vou fazer bem devagarzinho, ó. Certo? E aí agora a segunda vez, né? A segunda parte vai ser... E aí, ó. Beleza? Vamos de novo, ó. Beleza? Agora outra vez. Bom, e aí o que eu fiz aqui nesse intervalo que deu? Fiz assim, né? Isso aqui é um Lá menor com nona, tá vendo? Então, eu fiz, ó. Tá, ó. De novo, ó. Ó. Quando eu cair o Mi aqui, eu entro o Lá junto aqui e já começa a subir o acorde, ó. É essa a ideia, tá? Beleza? Na segunda, a mesma coisa, ó. Ok? Aí eu volto para o início. Vocês viram que é bem tranquilo de fazer, né? Para aqueles que querem arriscar um pouco mais, talvez você pode jogar até um Lá maior aqui no final, né? Fazer assim, ó. A primeira, Lá menor, tá vendo? E aí a segunda acabar em Lá maior, ó. Entendeu? Aí depois você cai no Lá menor. Tá? Isso aqui é só um toquezinho que você pode fazer aí, né? Para dar uma incrementada a mais, para também não ficar só a mesma coisa, tá bom? Mas essa aqui é uma ideia em Lá menor, tá? Que eu criei essa semana aí, a pedido de alunos, né? Eu estou, claro, postando esse vídeo antecipado dentro dos grupos VIP, tá? De alunos. E hoje aqui no canal do YouTube. Tá bom, gente? Bom, não esqueçam, tá? De olhar aí na descrição, tá? Tem um link do meu curso. Tem um link de outros cursos que eu recomendo também, tá bom? Então, se você quiser aprender a tocar teclado, dá uma olhada aí na descrição, tá bom? E não esquece aí, novamente, te peço que você deixe seu like. Se inscreva, principalmente, tá, gente? Tenho visto que muitos de vocês assistem e não se inscrevem, tá bom? Então, assim, escreve aí no canal para ajudar, tá bom? E deixe seu comentário aí embaixo, tá? Eu ainda estou com a música da Gabriela Gomes para gravar. Não esqueci, tá bom, gente? Um abraço para vocês, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo, tá? Deus abençoe. Tchau!